Criou-se até uma lenda de que quando o Oswald e o Mário subiram para fazer as suas apresentações, num dos dias, porque foram três dias em que aconteceram eventos da semana, quando eles subiram ao palco houve vaias. Há uma lenda, ou até uma polêmica, já que a coisa não está completamente resolvida, de que aquele grupo que vaiou foi contratado, foi pago, vamos dizer, financiado pelo próprio Oswald para vaiar e, portanto, mostrar o caráter subversivo, revolucionário, que chocava as mentes conservadoras na São Paulo dos anos 20. Pauliceia Desvairada, documentário original Arte 1, sexta, 11 da noite.